Muito bem pessoal, vamos continuando com a nossa análise da reforma trabalhista e nesse vídeo nós vamos conversar sobre a terceira alteração que a lei 13.467 promoveu na CLT. Ela altera os parágrafos 1º a 3º do artigo 8º da CLT. Bom, o artigo 8º, ele trata da integração, ele trata da situação que na falta de normas específicas, então, cabe à justiça do trabalho decidir, conforme o caso, pela sua jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito. Isso continua igual, o capítulo do artigo 8º não foi alterado, só que a gente tinha antes um parágrafo único que foi substituído por três parágrafos. O parágrafo 1º que foi acrescentado agora, que teve a nova redação, ele é praticamente uma cópia do anterior e ele continua afirmando que o direito comum será a fonte subsidiária do direito do trabalho. Ele só suprimiu a expressão que tinha naquilo que não for incompatível. Agora, é simplesmente essa informação do parágrafo 1º. O direito comum é fonte subsidiária do direito do trabalho. Então, sempre que a gente se depara com um caso que não tem uma resposta na lei trabalhista, na legislação trabalhista, a gente pode tentar buscar essa resposta no direito comum. é a aplicação subsidiária do direito comum ao direito do trabalho. Isso continua igual, tá? Isso não tem muita relevância para nós. O parágrafo 2º, ele é praticamente uma confissão do legislador que ele justamente quer diminuir o poder do TST. Porque, ao incluir esse parágrafo 2º, o legislador limita a atuação do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, da própria jurisprudência como um todo trabalhista. Porque diz ali, ó, súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo TST e pelos TRTs não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Então, ele está dizendo que, se não tiver uma lei prevendo algo, não pode a Justiça do Trabalho criar uma solução, como ela vinha fazendo em muitos casos. Justamente pela falta de normas, muitas vezes os ministros do TST criavam interpretações, sumulavam essas interpretações, aquilo se tornava uma súmula, e aquilo acabava sendo aplicado. Mesmo não havendo nenhuma lei prevendo, por exemplo, a indenização pela supressão de hora extra. Não tinha nenhuma lei dizendo qual seria a indenização que seria cabível caso se suprimisse de um trabalhador horas extra habituais. Aí o TST criou uma súmula, e na súmula o TST criou essa indenização. Não estava previsto em lei. Foi uma questão interpretativa do Tribunal. Muito bem. Bem, a partir de agora, com a reforma trabalhista, o Tribunal não pode mais fazer isso. Segundo esse novo parágrafo segundo, não pode, por súmula, restringir direitos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Na verdade, isso aqui vai estar de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, que traz lá no seu inciso 2, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, se não em virtude de lei. Só quem pode criar obrigações é a lei. Não pode, então, o Poder Judiciário legislar. Não pode o Poder Judiciário substituir a função do legislador. Eu sei que isso é muito discutível, e tem muitas posições acerca disso, mas a intenção do legislador, ao alterar esse parágrafo segundo, foi essa. Foi diminuir o poder que o Tribunal Superior do Trabalho vinha exercendo com as suas súmulas. Então, é isso que nós temos agora. A súmula não pode nem restringir, nem criar obrigações não previstas em lei. É a nova regra, então, que nós temos na CLT sobre as súmulas. E também, uma outra regra que alterou aqui, e que também diminui e muito o poder da Justiça do Trabalho, é o parágrafo terceiro. Porque o parágrafo terceiro vai dizer o seguinte, no exame de uma convenção ou de um acordo coletivo de trabalho, a Justiça analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico. E balizará a sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Pessoal, essa ideia de intervenção mínima na autonomia da vontade é uma coisa que vem lá do direito civil. E não é uma característica do direito do trabalho. O direito do trabalho, ele intervém sim na autonomia de vontade para garantir a proteção à parte mais fraca da relação, à parte hipossuficiente, que é o trabalhador. Então, isso aqui vai contra a própria natureza da Justiça do Trabalho. Mas com esse parágrafo terceiro, a intenção aqui do legislador é limitar o mérito das convenções e acordos coletivos. Porque o que o TST fazia antes? Ou até mesmo os TRTs, não só o Tribunal Superior. Quando ele se deparava com uma convenção coletiva, ele ia no mérito ver, peraí, o que é uma convenção ou acordo coletivo? É uma autocomposição que é feita entre empregado e empregador e eles estabelecem normas para a categoria. Claro que tem que ter uma lógica nisso. Qual é a lógica? Se o sindicato dos empregados vai negociar algo com o empregador, nessa negociação, quando ele tiver que abrir mão de algo, quando ele tiver uma coisa que seja pior para a categoria, em troca ele ganha algo melhor. É uma ideia de uma contrapartida. Muito bem. E isso era analisado pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo TRT. Eles analisavam numa convenção se realmente havia essa contrapartida. Porque se o TRT entendia, se o julgador entendia que naquela convenção, naquele acordo, era prejudicial ao empregado, não tinha nada de bom para o empregado, só tinha problemas para o empregado, ele não reconhecia, ele não aplicava. E agora o parágrafo terceiro não permite mais isso. O parágrafo terceiro diz Justiça do Trabalho, a tua função não é fazer isso. A tua função é só analisar os elementos do negócio jurídico. Pessoal, os elementos do negócio jurídico, então há no artigo 104 do Código Civil, é ver se tem agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, ou forma prescrita ou não defesa em meio. É só isso. Então não é nada. É analisar sem entrar no mérito. É analisar só a forma do ato. É isso que está dizendo o novo parágrafo terceiro, mais um parágrafo que vem claramente para diminuir, para limitar a atuação da Justiça do Trabalho. Muito bem, pessoal. Próximo vídeo eu volto com a próxima alteração. Até logo.